Olá, tudo bem com você? Está estudando? Está se exercitando em casa? Fazemos exercícios de gramática? Bom, vamos continuar a aula sobre verbos. Hoje falaremos sobre o interativo, falaremos sobre a formação de tempos a partir de um tempo chamado primitivo e vamos também falar das vozes verbais, ou seja, vamos flexionar o verbo, tal qual nós vimos na semana passada. A primeira parte da nossa aula hoje é dedicada ao imperativo, que traz uma série de complicações. No dia a dia, nós misturamos o você, que é a terceira pessoa, com o tu. Então, se diz assim, bem, ligue para mim mais tarde, ou se deve dizer, liga para mim mais tarde, será que quando você diz ligue, você se referiu ao você ou será que você se referiu ao tu? Quando você diz ligar, será que você se referiu ao você ou ao tu? Você agiu, você usou o verbo certo? Você vai ter hoje a resposta, prestando atenção, a formação do verbo no imperativo. Comecemos. Veja, eu vou utilizar como exemplo o verbo ver, que é um verbo mal usado no dia a dia, na forma, principalmente, do futuro. Mas eu quero que você preste atenção agora no imperativo. Vamos lá. Então, o imperativo é sempre aquele modo que indica um conselho, um pedido ou uma ordem. Para formá-lo, nós vamos usar dois presentes. Vamos usar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. O imperativo afirmativo, aquele que se usa para que alguém faça alguma coisa, não é? Então, aí a intenção de dar o conselho, ordenar, é formado pelos dois presentes. O presente do subjuntivo e o presente do indicativo. Do presente do indicativo, nós vamos usar apenas duas formas. A segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural. Então, leia comigo. Olha, eu vejo, tu vês, eles vêm. Nós vemos, vós vedes e eles vêm. Como é que eu formo o imperativo afirmativo? Para isso, eu vou conjugar também o verbo ver no presente do subjuntivo. Que eu veja, que tu vejas, que ele veja. Que nós vejamos, que vós vejais, que eles vejam. Observe, vou retirar as segundas pessoas do presente do indicativo, menos o S. Veja, vê, tu. Retiro a segunda pessoa do plural, o vedes menos o S. V, de, vós. E as outras pessoas? A primeira não há. Por quê? Porque eu não posso mandar a mim mesma fazer alguma coisa. Se eu mandar a mim mesma fazer algo, eu já deixo de ser o eu. E passo a ser um tu. Eu me desdobro. Então, não é possível haver, logicamente, o imperativo para a primeira pessoa. Certo? Segundo as pessoas, sempre derivadas do presente do indicativo. Terceira, primeira do plural e terceira do plural, você vai retirar, sem mudar qualquer coisa, do presente do subjuntivo. Veja você, vejamos nós, vejam vocês. Observe aí que o ele passou a ser você, passou a ser um pronome de tratamento. Por quê? Porque o ele ou ela é uma terceira pessoa que está distante. Eu não posso pedir para alguém que está distante, para o meu assunto, de quem eu estou falando, para fazer alguma coisa. Então, troca-se no imperativo a terceira pessoa, ele e ela, eles e elas, por você e vocês. Sempre assim. Para formar o imperativo negativo, nós vamos usar o presente do subjuntivo inteirinho. Não vamos mais usar o presente do indicativo, só do subjuntivo. Basta que você coloque a partícula que indica a negação, Então, nesse caso, colocamos o advérbio de negação não, e basta que você copie as formas, com exceção da primeira pessoa, iguaizinhas àquelas que estão presentes no presente do subjuntivo. Então, veja lá. Não vejas tu, não veja você, não vejamos nós, não vejais vós, não vejam vocês. Viram? Então, eu tenho as mesmas formas do presente do subjuntivo, tal qual foi flexionado no presente do subjuntivo. Muito bem. Muito cuidado para não confundir aí essas segundas pessoas, não é? Já que nós trocamos na nossa linguagem o você pelo tu, eu tenho de usar também o verbo na terceira pessoa, já que você é um pronome de tratamento, não é um pronome pessoal do caso reto. Então, cuidado com isso. Combinado? Esse é o erro mais frequente. Trocar o você e o tu. Bem, nós vamos também ver como é que se formam tempos a partir de um tempo primitivo. O que vai ser mais útil para você no vestibular são as derivações do pretérito perfeito do indicativo. Observe de como é que eu faço essa formação, quais são os verbos possíveis de serem derivados desse primitivo. Veja. Primeiro você vai pensar assim. Eu devo flexionar o verbo que eu quero derivar, não é? Flexioná-lo inteirinho no pretérito perfeito do indicativo. Mas eu só vou utilizar a terceira pessoa do plural. Então, de novo, o verbo ver, não é? Veja que eu só coloquei aí na tela para você o verbo na terceira pessoa do plural. Eles viram, não é? Dessa terceira pessoa, no nosso exemplo, o verbo ver, nós vamos seguir uma sequência para tirar partes dessa desinência, que é o final do verbo, não é? E junto ao radical, nós vamos fazer transformações e criar outros tempos. Então, vamos organizar. Do pretérito perfeito do indicativo, da terceira pessoa do plural, é possível formar três tempos derivados. Pretérito mais que perfeito, futuro do subjuntivo, e também vamos fazer problema. . Obrigado.